No Cais Dourado Dançavam juntos em todo pandango e festinhas Dançavam juntos em todo pandango e festinhas E no reisado contra mestre e pastorias Cantavam laiala laiala laial Nas festas do alto do canto ar Cantavam laiala laiala laial Nas festas do alto do canto ar Mas loucamente aiaia do Cais Dourado Trocou seu amor a vente por um moço equitado Se foi-se embora, passear e vá com a vela Desfilando em carruagem já não era mais aquela E o capoeira que era valente chorou E o capoeira que era valente chorou Até que o dia pulada lá nunca desapareceu Ao ver o seu capoeira da lei Pra ele logo correu Pediu varida, mas o capoeira não deu Pediu varida, mas o capoeira não deu E de coerada saiu do mundo a vagar E o capoeira que foi pro seu povo a capoeira Aztu- Kar 용 Ale Aztu-Karstra Aztu-Kar ros bas Aztu-Kar Aztu-kar Legenda Adriana Zanotto